Rândola Vila Morena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Rândola Vila Morena Em cada esquina um amigo Em cada rosto igualdade Rândola Vila Morena Terra da fraternidade Rândola Vila Morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Rândola a tua vontade Rândola a tua vontade Jurei ter por companheira A sombra do Mazinheira Que já não sabia a idade A sombra do Mazinheira A sombra do Mazinheira Obrigado.